Mude você vendo o lançou E aí, 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 DJ Filé É o M5 lá, diretamente da baixada P-S-A-D-O Não pensa que nóis tá, não pensa que nóis tá Não pensa que nóis tá, marcando o bagulho, pega de repente A favela é nóis, pode crer, acha a pé quente Não pensa que nóis tá, marcando o bagulho, pega de repente A favela é nóis Mas se é baile de favela, os moleque é sensação Traz sempre portando do M, borracho mais verde com o mic na mão O boné, a jaqueta da Hulk, o perfume da Armani e o tif da moda De rolê no conforto do ódio, os bandida já sabem que é o que nóis porta O nosso bonde é assim, e tem que ser assim Atividade, sagacidade, voracidade pra conquistar Boladamente, freneticamente, neuroticamente Pode pá, 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 pó, pá porra De repente, a favela é nóis Mas se é baile de favela, os moleque é sensação Traz sempre portando do M, borracha, mas vê eles com o mic na mão O boné, a jaqueta da outra, o perfume da Armani e o tif da moda E rolê no conforto do Otis, bandida já sabe que é o que nos porta O nosso bonde é assim, e tem que ser assim Atividade, sagacidade, voracidade pra conquistar Boladamente, freneticamente, neuroticamente Pode ir pá, 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 pá